Você matou a ilusão, libertou meu coração Realmente, Estelinha, não sei como você consegue viver tantos anos morando dentro de uma suíte de chateau Não é? Por que não? Você quer a coisa mais prática, Lorena? Eu também adoraria, viu? Ah, não sei, acho tão impessoal. Parece que a pessoa tá de passagem pela vida Hum, e não estamos? Não vai filosofar agora, né, Estela? Lorena, meu amor, olha só, eu moro aqui há tanto tempo que já parece a minha casa Não, e eu mudo tudo o que quero No meu quarto, mudei a cor das paredes, os quadros, a cor da azuleja, os tapetes, mudei tudo E olha, eu mudo quantas vezes quiser Não sei, eu acho que eu não me acostumaria, não Eu acho o máximo, só de não ter empregado já é uma vantagem enorme Imagina, você dá uma saídinha, arruma a deira, entra, arruma tudo, deixa tudo lindo E você nem sabe o nome dela Ótimo! Que coisa feia, Dória, você acha isso bom? Não é possível coisa fria sem calor humano? Lorena, querida, calor humano eu tenho nos braços de novo Olha as paredes da minha casa Bravo! Pelo visto, você se esqueceu daquele padre e arranjou o namorado Não, 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 não Namorado é uma coisa e padre é outra Certo, certo Meu padre é uma coisa sacana Vai ser a minha redenção Você sabe que vamos nos casar? Com quem? Você e quem? Você e quem? O padre? Ué, quando? Ele nem sabe ainda Nossa, a priminha tá lá divertindo a Lorena A Estela é uma palhaça, sempre diverte todo mundo Olha, eu fico admirado de ver como é que ela tá sempre em forma fazendo as extravagâncias que ela faz Essa mulher é um espetáculo Sempre com 20 anos, conservadíssima Em álcool, conservada em álcool Quer coisa melhor do que álcool pra conservar? Vinagre, por exemplo, você é conservada em vinagre, ainda tem a sua graça Escuta aqui, vai fazer as suas graçinhas pra sua mãe, viu, Leandro? Não, bota a mãe no meio, hein Ah, não tem jeito, eu desisto Olha, não me convidem mais pra sair Ele é seu marido, você devia dar um jeito nele Devia ensinar ele a se comportar Tá sempre me provocando, falando grosseria, sempre Sabe por que eu faço isso, Luísa? Sabe por quê? Porque é pra te dar o troco que os outros não dão O Theo tá lá no hospital, passando mal, quase morrendo E você aqui falando mal dele A Vidinha é gentil, generosa com todos nós E você falando mal dela Alguém tem que te dar um troco, Heloísa E esse alguém sou eu Eu quero que o Theo e a Vidinha se danem, tá? O primeiro é um crápula Enganou a minha irmã a vida toda Teve duas famílias Se é que a gente ainda não vai descobrir alguma outra E a menina que você tanto adora Dá em cima do Sérgio na minha cara Com uma área de santa Heloísa, cala a boca Dá em cima de você sim Dá em cima sim Leandro, pede a conta que eu vou esperar vocês lá no caso Que horror, bicho E o que aquela maluca tá gesticulando tanto? Nem, não sei Olha lá, ainda tá indo embora? Ai, gente, Heloísa é fogo, viu? Vocês não vão esperar o show acabar? Ai, Heloísa já se encarregou disso, eu digo Aconteceu alguma coisa, Heloísa? Aconteceu Toda vez que eu venho nesse maldito botequim Sai discussão, sai briga E uma das razões é a sua presença nessa casa Nossa Obrigadão, é seu preciso É, não esquece de marcar a reunião lá no colégio Eu tô esperando, tá bom? Pode deixar, não esquece não Vem cá, vidinha O que que foi? O que que aconteceu? Não sei, mãe A Heloísa disse que foi por minha causa Eu ainda pego essa mulher a capa, gente Não, esquece isso Deixa pra eu Olha, você tem que me dizer uma coisa, Heloísa Se você vai calar a boca quando você chegar em casa Ou se você vai continuar a noite adentro falando, discutindo, brigando Porque se for assim, eu fico aqui mesmo no hotel Mas vamos embora, Sérgio Escândala aqui não, por favor Ô, mulherzinha carne de pescoço, meu Deus Escuta aqui, eu não tô falando com você não, viu? E graças a Deus, eu não sou sua mulher Olha aqui, Heloísa Eu todo dia acendo uma vela por essa graça que eu recebi Porque se eu fosse o seu marido, eu já estaria viúvo Como é que é? Eu fico no hotel ou vou pra casa? Resolve Não, pode ir pra casa, eu não vou falar mais nada, viu? Eu já desisti de você, de todo mundo Já desisti Ai, meu Deus, segura as portas, Sérgio Você não conhece minha irmã? Louca, louca, louca Eu já desisti